Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa noite, como falei, eu já estou no meu último período em design de aula física e eu vejo como Blender faz uns 5 anos por aí. Eu trabalho como freelancer, com modelagem 3D e também trabalho com design de interface, que vai UX. Aqui são alguns trabalhos que eu fiz, eu gosto de experimentar várias coisas, então eu costumo fazer coisas mais realistas ou algo mais cartonesco. Então, o Blender dá infinitas possibilidades para fazer de tudo. Então, alguém já mexeu no Blender aqui? Já mexeu? Já fez uma modelagem e me apontou hoje, é legal. Bom, esse curso realmente é para quem nunca experimentou, então acho que todo mundo vai conseguir acompanhar. Aqui está um pouquinho do nosso roteiro. Eu vou começar explicando o que é o Blender. Eu vou falar um pouquinho sobre a interface, a navegação, movimentação, rotação, escala. E a gente vai fazer o exercício. E eu vou explicar um pouquinho sobre a iluminação e renderização. Então, vamos lá. O que é o Blender, como também é um sócio, tem modelagem 3D. Ele é gratuito, então você pode baixar diretamente o site do deles. E você pode fazer infinitas coisas, a animação 3D, pintura digital, também edição de vídeo. E modelagem, desculpa, você consegue modelar como se o objeto fosse de parco e você consegue fazer do live de outras formas. Qual é a modelagem tradicional? Eu fiz algumas pesquinhas para impressão 3D. Então, você modelar dentro dele, desculpa, levar para uma impressora 3D e imprimir. E esse tipo de modelagem 3D foi feito completamente inúmero. Tem de animação, de idealização, texturização. Com ele você pode fazer. Desde modelagem 3D, como se fosse um barro, uma celula, tal. E também coisas bem realistas. Pois você consegue adicionar textura no seu modelo. Também é possível fazer jogo, desde o cenário até o desafio do personagem. E de modelagens mais simples, que a gente chama de modelagem non-colle, que não são utilizados muito por e tudo, que são subdivisões do material. E vai ser bem interessante também. Essas são as etapas da criança 3D. Você começa com a modelagem, você adiciona a limitação, né? De custos materiais, você vai fazer a textura do seu material. Desde que você seja um objeto mais furgoso ou algo mais próximo do mercado. Você consegue fazer isso. Texturizar, por exemplo, se você quiser colocar uma textura de madeira. Tudo você consegue colocar aqui. E, por final, a visualização. Que é o leão disso tudo. Uma imagem. Ou com uma animação. Ou com um plano. O que seja. Então, todo mundo quer aprender. Sempre que você inicia o programa, ele vai... De lado desse Brasil, que é um dia. Onde você vai ver o seu tipo de tela. Por exemplo, eu quero abrir modelagem de escultura. Eu quero fazer missão de vídeo. E ele vai te dar um formato de tela diferente. Com as funcionalidades. Do que você quer fazer. E também vai te dar os ativos mais recentes. Que você pode fazer no programa. E é isso. A estratégia base. Básica dele. Então, você é iniciado. Com essas aqui. Todos esses pontos. É o que você vai manipular o seu objeto. O que é que eu deixei. Ou no fatorchal. Ou no programa de escultura. Então, é um pouco parecido. A interface, né. Aqui na lateral. Que você vai conseguir ver. As camadas. Vai conseguir ver tudo o que foi constituído. Aqui dentro. Todos os objetos adicionados. Você consegue ver aqui. Na lateral. Você consegue adicionar configurações. Para o momento do nosso projeto. O projeto. E aqui. É. Ferramentas. De. É. De. 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 De.. onde você consegue salvar, essa é a tela onde você vai salvar o seu objeto, consegue acertar o som e seguir as caixas. Estou dando bem por alto para quando você resolver e começar a fazer as coisas, eu já tenho uma ideia do que é onde fica a cana. Então aqui você consegue mexer na profundidade e na largura. E vamos lá, o player, ele tem três tipos de manipulação, você pode mexer no seu objeto através das linhas e da face, todos esses você consegue movimentar, modificar a escala e profissional. Essa é a base dele, sabe? A base da manipulação de objeto dentro dele. E aí tem visualizações diferentes. Aqui primeiro você consegue ver a sub-divisão do seu objeto, esse é um ângulo normal, ele vai ficar assim e assim. Aqui esse terceiro é quando a gente começar a colocar a cor, o nome dela, e quando o nome da idealização. E vamos começar a colocar o nosso exercício. Gente, se eu puder, eu vou filmar, tá? Tá bom. Eu vou abrir aqui o blender. Então, qual vai ser o exercício? Gostaria que vocês fechassem alguma imagem na internet de uma taça que a gente vai tentar fazer. Podem ficar livre para escolher o modelo. E vocês vão salvar essa imagem em formato de PMG ou JPEG, que é o formato que a gente vai conseguir abrir dentro do banco. A gente vai colocar o programa. Bom, vamos lá. Vai colocar esse inicial. Vou salvar aqui, vou salvar, o WebP, ele não abre, isso aí não abre. Conseguiram, gente? Desculpa. Desculpa. Quando você inicia o Blender, ele vai te dar uma luz, que é esse daqui, uma câmera e um objeto. Geralmente, o que eu faço é apagar a câmera e a luz do elétrico. Como é que você consegue se documentar dentro dele? Usando o luz para o mouse, você consegue aproximar ou distanciar. Quando você clica no Scrum e movimenta, você consegue rotacionar. Você consegue rotacionar. Se vocês quiserem acompanhar para pegar bem, porque são muitos atalhos também. Quando eu clico no Shift e clico no Scrum, eu consigo movimentar toda a tela. Se eu clicar e arrastar, eu consigo selecionar o objeto. Então, eu vou clicar e arrastar. Eu vou clicar aqui na LED para apagar a luz e aqui a câmera também. Todo mundo pegou? Pegaram? Pegaram? Eu vou clicar no objeto e vou levantar ele também. Eu vou deixar aqui ninho. Esse melhor câmera, eu consigo meter ele através dele. Se eu clicar no Y, ele vai clicar do lado aqui. Do Z, ele vai clicar na visão por cima. E eu consigo rotacionar por ele e eu mexer por aqui. Para adicionar o objeto, eu vou clicar no estilo de ar. Ele vai me dar aqui. Um lado, um, 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 um. E essas são as formas base. Eu consigo adicionar o campo também. Ok, é esse daqui, eu consigo aumentar como se fosse uma linha, consigo colocar texto e imagem, e consigo adicionar câmera e iluminação. Como a gente vai fazer plantação, eu vou começar adicionando a imagem para trás, então eu vou clicar aqui em imagem e referência, pois essa minha imagem vai ser o meu objeto de referência para a construção do meu objeto 3D, aí eu vou clicar aqui em shift A, vou em imagem, referência, vou buscar onde eu baixei a imagem, vou clicar e adicionar aqui dentro do Blader. Estou acompanhando? Eu acertei, para apagar a luz da prova. Ah, beleza. Falou assim? Eu vou fazer de novo. Vamos lá. Conseguiu ver como vacaciona, como eu movimenta a tela? Não. Tá. Eu vou usar o scrum do mouse para aproximar ou distanciar no plano. Agora eu vou clicar no shift e no scrum, vou deixar assegurado e vou movimentar com o mouse. Eu consigo comunicar toda a minha cena. Agora eu vou clicar e arrastar e assim eu consigo selecionar qualquer material que eu tenha dentro desse meu cenário. Beleza? 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 O que eu vou fazer agora? Ah, sim. Aqui na lateral eu também consigo fazer isso. Aqui eu consigo clicar e arrastar, eu posso rotacionar, eu posso ter uma visão de cima ou na lateral. Então, eu vou vir aqui e eu vou clicar em menos isso e ele vai me dar um plano, é, né, exatamente no eixo Y. E eu vou adicionar a imagem aqui. Quando eu deixo ele totalmente em um eixo, quando eu for adicionar uma imagem, ela vai ficar bem quietinha, sabe? Se eu adicionar aqui, a imagem vai entrar no meio do nada. Então, eu clico no eixo e eu vou adicionar a minha imagem. Eu vou clicar no shift A, que é onde eu adiciono os materiais. E eu vou clicar aqui em imagem e referência. Cliquei aqui, eu vou na minha pasta, o que eu acho que é ali, e vou clicar na imagem da pasta e eu vou carregar ela dentro do Blender. E aí, gente, todos chegam nessa parte? Conseguiram adicionar a imagem? Conseguiu? Beleza. Todo o item que eu for adicionar aqui dentro do cenário, ele vai ficar nessa bolinha aqui, no ponto zero. Então, por exemplo, se eu adicionar um cubo, ele vai ficar exatamente aqui no meio. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu eixo, vou selecionar e, como eu expliquei na parte lateral, tem algumas ferramentas. Nessa daqui, eu posso mover o material, eu posso subir. E aqui, aqui eu descer. Eu posso apertar no G, que é um atalho para isso. E eu posso subir, e eu posso apertar no G, que é um atalho, tá? Então, eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui e vou deixar bem próximo de onde o meu objeto vai subir aqui. aqui. Bom, aí, aqui eu consigo botacionar. para distorcer, só apertar Ctrl Z. Posso escalar. Posso deixar maior ou menor. Eu vou arrastar ele mais um pouquinho aqui pro fundo, porque eu quero que ele fique atrás da caça que eu vou criar 3D. Ele só vai ficar aqui mesmo como referência para quando eu criar a minha modelagem. Então, eu vou deixar ele mais para trás. E a gente vai buscar agora os objetos mais próximos para que eu possa construir o atalho. Então, eu não vou colocar o fundo, porque é um fundo muito distante desse objeto. Então, uma alternativa para começar a fazer, eu vou criar um círculo. Eu vou acionar um cycle aqui. Ah, como eu fiz. Shift S, Shift A, e adicionar. Cliquei em Shift A, eu vou vir no Mestre. E em Cycle. Cliquei, e eu vou vir para trás. Como é que eu mexo nisso? Ah, outro atalho é o S. Eu cliquei no S. Eu posso ajustar a escala dele. E eu posso clicar no R, e eu mexo na rotação. E no G, né? Eu posso movimentar ele livremente. Se eu quiser sair desse... Desse... No G, aqui... Quero que eu volte, eu aperto no ESC. Ele volta. Apertei no ESC e ele volta para o que estava antes. Então... É isso que todo mundo adicionou? Adicionaram. O que eu faço? Eu vou clicar no Tab. Quando eu clico no Tab, apareceram novas ferramentas para eu mexer com esse meu objeto. Eu tenho que regularizar... É... O... O... é de extrude. Eu vou extrusar o meu objeto. Então, eu vou selecionar ele. Eu vou deixar ele todo marujinha. Eu vou vir aqui no meu ícone. Vou deixar aqui. E eu vou cobrir essa imagem com o objeto 3D, tá? Eu vou clicar aqui. Se eu for selecionar ele, gente, eu tô do marujinha. Vou vir no meu ícone. Vou clicar no E. Biquei no E e no Z. Quando eu clico no Z, ele me dá a possibilidade de mexer apenas no ícone do ícone. Então, ele vai me invitar a só descer ou subir. Se eu tentar mexer pra lateral, ele não vai. Todo mundo pegou? Eu posso subir com a minha certinha também. Aí, o que eu vou fazer agora? Subir ele um pouquinho, eu vou diminuir no cálculo. Eu vou clicar no C e vou diminuir. Aqui. Como eu disse, eu vou tentar cobrir essa minha imagem. agora, eu vou clicar no E novamente e no Z. Eu vou subir e eu vou tendo essa imagem. É. Comenta a igreja. Não, vou desculpar. Pode dar isso agora. Você clica no E e no Z. Conseguiu? Pronto. Vocês vão tentando cobrir o objeto. é... Eu vou te fazer o segundo pudim. Eu vou tirar como eu adeus. Tá. Passa. Peloadodododododododododododo? se dar o resto. E aí 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 E aí